Muito bom dia, esse é o nosso 18º encontro do Clube do Desenho, e esse ano a gente vai começar com um assunto muito diferente, nós vamos entrar no reino animal, e aqui a gente vai entrar com a observação das coisas que se movem, até agora a gente trabalhou com tudo que ficava quietinho, muito bonitinho para nós, para a gente observar, e agora a gente vai entrar em contato com esses seres que se mexem, então tem o desafio da anatomia, e depois tem o desafio dessa anatomia se movimentando, então é muito gostoso, é muito bonito e muito surpreendente. Antes da gente começar a olhar para esse material, nós vamos começar com os peixes, eu gostaria só de fazer então uma passada com vocês pelo material que a gente normalmente vai estar usando, então é o que seria bacana vocês terem sempre com vocês, tá bom? Então, pode ser uma lapiseira, quem gosta de uma ponta mais fininha, e eu gosto muito de trabalhar com a lapiseira porque ela tem essa pontinha de borracha que eu acho muito útil, essa pontinha fina para apagar coisas delicadas. Um lápis HB e um lápis 6B. Esse da Estabilo 6B é muito bacana porque ele produz um preto bem gostoso, aquele preto que dá vontade de de morder porque tem consistência. Então, eu recomendo. E qualquer lápis HB e sempre ter uma ponta longa, tá? Isso ajuda bastante no nosso desenho. Borracha macia, pode ser dessa da Merkur, bem molinha. E aqui eu tinha uma borracha grande, eu cortei um pedaço e é legal se a gente tem algumas pontas. Então, a gente pode cortar a borracha para ter pontas e facilitam também apagar ou fazer certo tipo de marca, porque a borracha a gente pode considerar também como o nosso lápis branco. Então, muitas vezes a borracha vai funcionar com a consciência de lápis branco. A gente pode ter agora as canetas. Então, caneta branca, essas de gel, é legal, tem. Essa caneta preta, tipo Nankin, Unipin é muito boa, pode ser medidas de 0.3, 0.1, medidas mais para fino. Uma caneta Bic, nossa conhecida, também é super prática da gente ter. O esfuminho, que a gente viu que é um material que a gente pode comprar, mas que a gente também pode fazer enrolando um papelzinho. Então, para a gente dar efeitos de transição, do sombreado, um esfuminho é bem legal. O nosso carvão, um carvão é um material bacana da gente ter, porque ele é muito generoso no sentido de facilitar a nossa vida com coisas rápidas, práticas. Ele solta a nossa dureza da mão. Então, carvão ou qualquer tipo de giz. É legal vocês terem. Algum tipo de giz branco também. Pode ser o giz de lousa, vagabundo. Pode ser um giz mais sofisticado, mais tipo conter. Mas o vagabundinho serve muito bem para nós também. E eu não tenho aqui, mas eu posso acrescentar na lista, um pincel chato, um pincel fino, redondo, algum tipo de tinta. Isso vira e mexe a gente vai estar usando também. Então, normalmente é isso que a gente vai estar precisando para poder fazer os nossos encontros. Se tiver alguma coisa mais exigente, eu mando mensagem para vocês, tá bom? Então, às vezes a gente corta. Então, tem uma tesoura também por perto para cortar algum material de estudo. Mas é isso aqui, sem grandes mais sofisticações. Tá bom? Alguma pergunta quanto a isso? Esse giz branco é giz comum? Esse aqui redondinho é giz comum vagabundo. Tá. De papelaria. Esse aqui é o mais sofisticado. Ok. Tá, é tipo um conter que... Às vezes a gente tem a possibilidade de comprar, né? Um giz mais... Parece um bombonzinho. Ou alguém vai viajar, pode trazer para nós. Um bom carvão... Esse lápis preto que você colocou, qual é mesmo o lápis preto? Esse aqui? Esse que você... Ó, agora apareceu. Bom dia. Eu acabei de entrar. Essa lista vai estar disponibilizada para a gente posteriormente? Eu posso colocar. Você está lá no Face? Não, eu não tenho Face. Você tem o meu e-mail? Você pode me mandar o e-mail? Eu te encaminho. Pode ser? Tá. Perfeito, então. Perfeito. Tá bom. Querida. Aliás, vocês podem sempre que precisar me mandar e-mail, tá? Perguntar o que for necessário. Eu estou às ordens. É um prazer. Então, sintam-se à vontade para me procurar. Muito bem. Tendo resolvido isso, eu vou convidar vocês, esperem comigo lá para o PowerPoint, para a gente fazer a transição do que foi o nosso trabalho do ano passado para o trabalho desse ano. A gente... Ah, não. Fui para o lugar errado. Espera um pouquinho. Ah, aqui. Acho que está chegando, né? Então, nós terminamos, no ano passado, olhando para as qualidades da água. E é muito interessante, a gente relembra um pouquinho. Vamos olhar de novo para os slides que a gente observou da outra vez e perceber como o peixe já está lá. Então, o peixe vai se utilizar dessas qualidades da água. Ele tem um brilho, ele não é transparente, mas às vezes ele tem partes, como as guelras ou como as barbatanas, guelras não, as barbatanas que têm uma certa transparência. Ele tem movimento, ele tem maleabilidade, ele tem um jogo de reflexo. Tudo isso tem a ver com a qualidade da água. Então, se vocês olham para essa imagem, eu tenho certeza que vocês, usando a vossa fantasia, vocês conseguem já imaginar peixes aqui dentro. Então, aqui poderia ser, olha, tem até uma cauda bonita, tem um losango. Qualquer um losango já dá para nós essa sensação do animal peixe. Aqui em cima também. Se a gente usa um pouco da fantasia, a gente já começa a ver um peixinho aqui, com uma cauda bonita e parramando. Aqui também. Olha, essa qualidade da água é muitas vezes a qualidade que a gente vai precisar para tornar esse nosso peixe vivo e interessante. Inclusive, essa qualidade da água se movimentar, se movimentar com esse gesto de curvas. Então, aqui também, se a gente usa a fantasia, já dá para ver uma cabeça de peixe, um corpo se enrolando, dá para até enxergar um olho aqui. Então, isso que a água tem como sua característica, ela empresta para esse animal que vive totalmente assim, mergulhado nela, né? Assim, meio engraçado falar isso, né? Mas assim, é uma simbiose muito grande entre o elemento água e o elemento, os animais que vivem nela. A gente vai ter isso com os pássaros também. A mesma simbiose entre ar e animal. Quando a gente chega nos animais da terra, a gente já não tem mais isso. A gente tem animais que se separam mais do seu meio ambiente. Então, a gente pode aproveitar enquanto a gente tem essa ligação bonita entre elemento e animal. Então, aqui também, a gente quase que consegue ver as escamas dos peixes aqui se formando nesse gesto da água. E aqui também. Se a gente usa a nossa fantasia, quase que a gente enxerga uma baleia dando aquele pulo para fora da água. Aqui a gente quase que pode ver uma barbatana, uma cauda. A mesma coisa aqui. Faça a gente enxergar aqui uma cabeça de peixe, o corpo e a cauda. A mesma coisa. Aqui a gente tem essas duas imagens agora, onde dá para a gente perceber muito bem essa relação entre a forma e o gesto do peixe e a forma e o gesto da água. Então, quando a gente vê essa foto interessante aqui desses moldes e peixes que mandam, a gente está vendo que eles reproduzem essa mesma movimentação que a água está fazendo. E os peixes têm esse jeito sinuoso de se movimentar, de nadar, de mover o seu corpo, cabeça, corpo e cauda. E aqui a gente tem muito lindo a maneira como a gente pode enxergar essas dobras que o corpo do peixe vai fazer. Então, eu preciso contar para vocês, eu vou voltar aqui para trás, eu quero passar um pouquinho, um roteirinho do que vai acontecer. Eu acho que o peixe, eu acho não, eu tenho certeza, o peixe a gente vai precisar de dois encontros para trabalhar com ele. Então, a gente vai logo mais desenhar um pouquinho o peixe, a relação com a água. A gente vai estudar as partes do peixe, vamos olhar os detalhes de boca e olho e vamos desenhar o peixe de perfil, visto de lado, para a gente entender a forma. Eu espero que a gente consiga fazer tudo isso hoje, senão fica para o próximo encontro. Mas o próximo encontro, então, é a gente olhar o peixe em movimento, como é que a gente entende a perspectiva e essa movimentação, essa torção de corpo que ele faz. E só avisar que quando a gente vai estudar o peixe visto de perfil, né? Eu acho que, vou botar aqui para trás, quando a gente está olhando para ele, assim, de perfil, paradinho, é quase como se a gente matasse o peixe. Por isso que eu quero começar com vocês, com um exercício em que ele está móvel, para a gente começar com o peixe visto. Quando a gente faz esse estudo das partes, proporções, e a gente estica ele assim, a gente dá uma matada no peixe. É importante, a gente precisa fazer isso, porque se a gente não entende qual é o movimento da boca, como é que a gente pode depois movimentar o peixe e colocar uma boca do jeito certo? Mas aí eu prometo para vocês que a gente vai verificar esse peixe, quando a gente vai estudar a maneira como a gente pode entender esse corpo em torção e em movimento. Bom? Então, só aqui mais algumas imagens. O nosso objetivo é chegar aqui, a entender como é que esses porcos se mexem desse jeito. E olha que bonito quando a gente percebe que um conjunto, um cardume de peixes, também reproduz o que é a forma de um peixe, a forma da água e a forma do conjunto. Tem algo que se repete como um fractal. Olha como é bonito isso na natureza. Como o que é arquétipo de um certo elemento, de um certo animal, se repete de muitas maneiras. Então, é encantador a hora que a gente percebe como é que o peixe se mexe. E é isso que eu quero começar fazendo com você. Nós vamos fazer uma brincadeira. Quem não tem carvão pode usar um giz ou um lápis, grafite bem apontado. Bom? E nós vamos começar. Todo mundo consegue ver minha mão? Sim. Então, qualquer problema de visualização, vocês me avisem, tá bom? Porque, às vezes, eu não tenho noção do que está acontecendo com vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar com o material onde a gente pode trabalhar com a superfície. Então, nós vamos usar o carvão. Luciana. Oi. Eu não tenho material agora, nesse momento. Você não tem nenhum papel em um lápis? Eu vou procurar aqui, tá? Tá bom, querida. Senão, você acompanha o que a gente está fazendo. Basta um papel com qualquer tipo de lápis bem apontado. Tá? Uhum. Tá. Então, nós vamos começar só fazendo esse gesto aqui, assim, ó. Ó, como é esse? Vai ser mais gordinho aqui em cima, mais fininho embaixo. Só para a gente aquecer a nossa mão. Quem está com o lápis vai ter uma superfície menor, mas vai trabalhar do mesmo jeito, ó. Vai buscando a superfície e vendo esse gesto do S, tá bom? Mesma coisa. Luciana, o grafite tem uma ponta, esse grafite que você está trabalhando? Tem uma ponta bem apontadinha. Tá? Tá pra ver? Esse até podia estar mais longo. Eu falo do grafite mesmo, do bastão, grafite e bastão. Do carvão? É, desculpa. O carvão. O carvão, ele tem uma pontinha porque eu fui usando e ele formou ponta, mas eu não estou usando a ponta, eu estou usando ele bem passado, tá? Essa superfície toda aqui, ó. Então, se vocês brincam de fazer vários gestos assim no papel, fica solto. E aqui, o que pode atrapalhar a gente é se a gente começa a falar, ah, que feio, ah, não sei fazer ou qualquer coisa assim. Então, a gente tem que acalmar a nossa cabeça pra ela não ficar dando palpite naquilo que a gente está fazendo e a mão curtir um pouco. E aí, é muito fácil se a gente coloca dois olhinhos assim, um de cada lado e a gente joga barbatanas aqui assim, um dos nadadinhos. E aqui, a gente aumenta um pouquinho o rabinho. Só com isso, percebe? A gente transformou uma mancha no peixe. E se a gente quiser, agora sim, a gente pode pegar pontinho e traçar algumas linhas, ó. Como se fosse uma texturinha aqui pra... Pra essas barbatanas, tá? Quem tá com um papel craft, pode usar do mesmo jeito. E pode usar o giz branco pra dar um pouco o efeito de água, se quiser. Eu vou usar aqui um craft, vamos fazer um exemplo agora. Então, só isso. Pode ser com o lápis, pode ser com o carvão, pode ser em várias direções. Eu trabalhei mais na vertical, aqui. Eu fiz mais movimentos verticals. Aqui a gente pode entrar na diagonal. Falta fora. Só pra gente começar esse nosso encontro sem matar o bicho. Começar com ele tão parado, morto, já estudando cada parte dele. Eu posso agora brincar com o giz branco. Posso passar a mão também, soltar um pouquinho, fazer texturas. Então, esse é um material bem simples, bem gostoso, bem baratinho. Papel craft, giz de lousa branca. Carvão também. Bem simplesinho, pelo da caixinha amarela, sem grande sofisticação. Aqui, de novo. A gente já coloca um olhinho assim, ó. Puxa um pouco essas nadadeiras. A gente vai depois ver o nome delas. Essa aqui, a gente tá fazendo, são nadadeiras peitorais. A gente puxa um pouquinho, a gente abre um pouquinho aqui o gesto do rabo. A gente já tem. Aqui a gente pode fazer um mais de ladinho, então eu só tenho um olhinho aqui assim. Posso só marcar um pouquinho. Seria um pouco o gesto da boca. Posso colocar aqui uma nadadeirinha também. Do outro ladinho. E posso fazer uma calma. A gente pode brincar um pouquinho com o que quiser. Pode fazer assim. A gente tem um pouco esse gesto da camas, ou fazer algum tipo de textura. Isso tudo agora aqui é brincadeira. Pode ver, Sam. Vocês vão me contar, sim. Tem peixe virando coelho. Muito bom. Isso é massagem na nossa fantasia, tá? Isso é importantíssimo. Pra gente como artista. E pra gente principalmente como professor. Então, essa é uma maneira da gente rapidinho poder fazer na lousa algum tipo de representação de um peixe, se a gente precisar, tá? E agora aqui pode ser bem interessante pra vocês. Se vocês começam a se dar conta da onde que... O que é que não tá dando tão certo? Você fala, nossa, gostei do jeito como esse peixe se dobrou. Mas não gostei da cauda. Ou não gostei do golo. Ou não tenho muita certeza como é que é essa nadadeira. Quando a gente começa a se fazer perguntas, isso, isso, Patrícia, a borracha serve como o giz branco. Ótimo. E quando a gente começa brincando assim, a gente pode começar a se fazer perguntas de que é... O que é que eu não sei? O que é que eu não entendi? Isso pode ajudar a gente a estudar depois. Então, tá bom. Eu preciso entender melhor como é a boca. Então, eu saio procurando material pra entender como é que essa boca funciona. Sara, eu vou te... Isso, Sara, ótimo. Isso aí. Muito bom. Perfeito. Conseguiram fazer alguns peixes nadadores? Sem julgá-los, se eles são lindos, se eles são perfeitos. Deixa eu te marcar. Aqui, Mônica. Isso, que lindo, Mônica. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Essa brincadeira era importantíssima pra gente poder começar a se apaixonar. Aline, levanta de novo, querida, que eu vou te... Isso, muito lindo. Você fez com carvão, Aline? Isso, muito bom. Quem mais? Sueli, deixa eu te pegar aqui, te marcar. Isso, lindo, Sueli. Lindo. Muito bom, muito bom. Vocês percebem como eles ficam cheios de vida? Eliana, deixa eu te marcar aqui. Isso, muito bom. Ótimo. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguém. Francis Lene. Isso, perfeito. Vocês percebem? Com tão pouquinho, quanto que começa a aparecer de coisa interessante? Patrícia, deixa eu colocar. Eu também, tá? Isso, isso. Quem que falou comigo agora? Clarice, aqui, ó. Clarice, te achei. Te achei, Clarice. Isso, muito bom. Muito bom, perfeito. Excelente. Oi, Luciana. Oi, quem tá falando comigo? Anaí. Oi, Anaí, querida. Que bom te ver. Isso mesmo. Ótimo. Ótimo. Temos peixes felizes pulando, nadando, dançando. Então, esse é o nosso primeiro encontro com o peixe e, se de alguma forma a gente começa a se apaixonar por ele, essa é a tarefa. E eu vou fazer, confessar pra vocês, que eu pensei assim, vou começar com os peixes porque é muito fácil. A aula a gente dá conta e vai pra frente. E a hora que a gente começa a estudar, daria pra passar um ano só estudando a cauda dos peixes, porque a variação, os tipos e as funções são absolutamente deslumbrantes. Então, a primeira coisa é se apaixonar. E o resto, depois, é conviver com o bicho e com a forma, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer vocês se apaixonarem um pouquinho mais. Então, vamos voltar lá pro PowerPoint. Então, aqui, olha, tem alguns exemplos. Dessa primeira brincadeira. E a gente pode marcar algumas coisas, usar borracha, como vocês fizeram, colocar detalhes. E a gente pode fazer também, aliás, eu esqueci de fazer isso com vocês, mas eu vou mostrar. A gente pode fazer com a linha. Vamos fazer? Tem uma diferença entre fazer com o que é a superfície, que é isso daqui, e a gente fazer com uma linha. Olha só, olha que legal isso aqui. Esse desenho é do Matias Eslin, companheiro, um colega de trabalho muito, muito querido e muito talentoso. Então, vamos fazer? Vamos brincar rapidinho? A gente não tem peça. Vamos sair desinversados, né? Mas, vamos fazer agora, em vez da gente começar com a forma do peixe, com aquela gesto de superfície, nós vamos começar com uma linha, fazendo gestos de água. Lembra que a gente brincou com isso? Quando a gente estudou a água? E agora, olha, antes da gente passar para a forma do peixe, pega um outro papel, só para a gente ver como podem ser diferentes movimentos que eu posso usar para expressar a água. A água tem essa coisa da curva, né? Então, isso é uma brincadeira que vocês podem fazer também. Tá? Em alguma reunião, no Zoom, e a mão tá livre, faz formas de água. E aí, usa a fantasia para descobrir aonde que pode nascer um peixe. Então, tem horas que a gente já enxergou aqui, ó. Nasce sozinho, porque a água e peixe é uma coisa totalmente interligada. E a gente pode passar muitas vezes, assim, por cima para tentar descobrir aonde está a forma desse peixe aqui. A gente não tem a obrigação de fazer nada perfeito, nada lindo, nós precisamos vendê-lo. Em vez de fazer aquela forma tradicional do peixe, que a gente faz essa marcação aqui, eu vou convidar vocês a fazerem só uma meia voltinha aqui assim. A gente já vai estudar isso já já. Vocês vão ver que fica mais naturalista, tá? E aqui eu posso colocar uma uma nadadeira, coloco um olhinho. A gente também já vai olhar para a forma da boca do peixe, a forma da boca, ela desce assim, ó. E só com isso, olha que bonito que já fica. se quiser colocar uma uma nadadeira aqui. Dorsal pode também. Então, a linha também é um elemento que a gente pode brincar para encontrar peixes e peixes que estejam vivos na água, tá? Então, podem fazer esses cruzamentos aqui, a gente tem uma cauda. De novo, a gente pode marcar essa parte da cabeça do peixe só com essa meia curva aqui assim, essa meia lua. Só com isso, olha, como o peixe já nasce. E quem tem papel branco também pode se divertir com papel branco, não, desculpa, papel craft e uma caneta branca. Ninguém pode brincar. Aqui é um desenho feito com caneta Bic e uma caneta branca de gel em cima do papel craft. Então, nada sofisticado, mas olha que efeito bonito que dá. a gente pode depois trabalhar também por cima das linhas de movimento da água. E outros movimentos também, né? a gente vai buscando aqui aonde que tem algum peixe que está querendo nascer. Pode ser simplesinho assim, às vezes a gente nem precisa trazer muita definição, muita... mas a gente encontra curvas e se a gente começa direto com o bicho, muitas vezes a gente não não faz, né? A gente vai pra aquele... O peixe, ele tem uma forma tão simbólica, tão marcada dentro da gente que a gente conhece isso aqui, né? Então, isso vive demais dentro de nós e a gente conseguir sair disso e entrar em contato com esse bicho que se mexe e dança na água é importante. tudo bem? Conseguiram brincar um pouquinho? Deu tempo? Mais ou menos. Mais ou menos, Sara? O que que não deu pra... Isso, Sueli, excelente. Muito bom. Qual que é a dor, Sara? Conta pra mim. É, eu não sei. Não julga não, querida. Agora a gente não tá... Olha, o que a gente tá fazendo agora é um encontro com o bicho. O bicho que nada que pula aqui. Agora nós vamos estudar o bicho. e aí a gente vai ganhar maestria sobre a forma, tá? Isso, isso, Aline. Olha, Sara, pode ser simples assim, tá, querida? Isso mesmo. Simples, simples. Sem julgar. A gente não estudou, a gente não praticou, tá saindo. É só um encontro com o ser peixe. Isso. Ótimo. Ótimo, Mônica. Tá, isso mesmo. É isso mesmo que eu quero. Essa liberdade da gente experimentar, encontrar, tentar, encontrar. E agora a gente vai começar a estudar. Clarice, vou te marcar aqui pra gente poder ver seu trabalho. Isso, lindo. Lindo, muito, muito, muito bom. E aí eu tenho certeza que vocês estão às vezes olhando e falando nossa, não gostei disso, não gostei daqui. Então vamos estudar. porque quando a gente estuda, a gente ganha mais, tá bom? Isso também, olha só aqui. Isso, Eliana. Isso. Marlisa. Isso. Muito bom. Então, olha só. Um jeito da gente fisgar o aluno ou o companheiro que tá estudando aqui com a gente é a gente começar brincando. Então isso vale pros alunos de vocês. que a gente brinca primeiro antes de entrar com algo muito definido, já muito difícil ou muito duro porque da brincadeira nasce a curiosidade. Como é que é mesmo? E aí vocês vão topar fazer a minha proposta agora com mais alegria porque a gente vai agora estudar como é que é esse vídeo. E sem essa brincadeira antes isso pode se tornar muito seco, muito duro. Tá bom? Então espero ter assim, ter aguçado a vontade de vocês de entender melhor como é que esse bicho funciona, como é que ele é. Então vamos voltar pro nosso palaponte e aqui vocês veem nesse desenho do Matias que ele às vezes nem definiu o corpo. Tá vendo? Aqui nesse peixe do meio ele nem fez o corpo. Mas uma cabeça bem feita pode ser absolutamente genial. Nós vamos estudar agora como é que como é que é esse animal as formas que ele tem as partes que o compõem e com isso a gente vai ganhar essa mais pra poder voltar pro nosso pro nosso estudo do peixe. Pro nosso desenho do peixe agora ancorado nessa aquisição da compreensão da forma. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pode falar é que o peixe ele tem três partes bem marcadas. Cabeça, corpo e cauda. Isso caracteriza bastante a forma do peixe. E ele pode ter corpos que são alongados ou corpos que são mais compactos, mais redondos, mais curtinhos. Então aqui tem uma imagem com umas tantas variedades de forma e vocês vão perceber que a gente pode ter peixes muito, muito, muito finos, quase que uma minhoca e peixes que são muito mais gordinhos. Mas a gente pode sempre enxergar que existe uma cabeça, uma parte intermediária, o corpo e a calma. Queria também chamar a atenção de vocês que o peixe ele é mais fino, ele é um animal que é mais estreito. Então a gente vai ter um certo volume mas em geral não é muita coisa e é claro que tem exceções porque nesse universo que a gente vive não existe algo, não existe regra nenhuma que não tenha sua exceção. Mas em geral os peixes eles têm esse volume alguma parte deles ele se torna muito fino e o bonito é a gente perceber que esse achatamento ele pode acontecer na vertical ou na horizontal. Então a gente pode ter peixes que são muito finos lateralmente como a gente está vendo aqui esse aqui é uma piranha olha só como é fininho visto de frente e aqui a gente tem um peixe que é achatado na vertical então quando a gente olha de cima ele parece gordinho mas aí quando a gente olha de frente a gente percebe como ele é achatadinho. Não é incrível isso? Só isso já é algo pra gente degustar. E aqui a gente tem então a divisão das partes do peixe. A gente vai ter cabeça onde é muito marcado olho e boca o nariz da narina é só um buraquinho a gente vai ter as barbatanas que vão dar um colorido todo especial pra essa forma e a gente vai ter algo que eu aprendi dessa vez preparando essa aula pra você eu não conhecia isso. Os peixes sempre tem uma linha lateral aqui marcado com essa flechinha olha e essa linha lateral é uma linha muito sensível o peixe tem sensores aqui ele percebe a movimentação da água ele percebe campos magnéticos então essa linha é algo muito interessante que a gente às vezes não dá muita bola pra ela ou nem sabe que ela existe então a gente tem aqui a cabeça como eu falei pra vocês boca olho a gente tem essa parte mediana onde a gente vai ter inserido essas barbatanas todas e a cauda com a barbatana caudal eu também aprendi que essas barbatanas todas tem nome e elas tem também a qualidade de se apresentarem em pares ou em duplas em pares ou únicas em pares e dupla é a mesma coisa né então olha só a gente vai ter a barbatana dorsal que essa está aqui no dorso e ela é única ela pode ser contínua ela pode ser separada ela pode ter duas partes como esse peixe aqui está mostrando ela tem uma uma barbatana mais espinhosa mais dura e depois uma barbatana mais mole que vai se mexer mais na água a gente vai ter as barbatanas peitorais são duplas então essa barbatana dorsal é única as peitorais que estão aqui mais ou menos nessa altura do peito elas são duplas a gente pode quase considerar como as mãos do peixe e a gente tem as barbatanas pélvicas então nessa região aqui do ventre então elas são chamadas de pélvicas ou ventrais e aqui também elas são duplas a gente vai ter a barbatana anal que normalmente está atrás do ânus então aqui tem um buracinho que é o ânus e aqui a gente tem a barbatana anal e depois a gente vai ter a barbatana caudal então a anal é única caudal normalmente única a gente tem variações dorsal única e a peitoral e pélvica elas são duplas bom então isso é importante para a gente saber onde que a gente tem que colocar as barbatanas e que em quantidade elas aparecem e são sempre essas todas aqui às vezes elas estão unidas às vezes elas estão separadas mas a gente vai ter sempre esse conjunto de barbatana bom então aqui olha tem uma foto dessa barbatana ampliada só para vocês verem que beleza que é essa parte do texto e como ela pode ter essa transparência então aqui de novo esse slide está repetindo aquilo que eu já falei para vocês e quem faz parte lá do Facebook eu vou disponibilizar esse material todo tá bom então não precisam ficar às vezes desafios para copiar aqui é importante a gente mostrar que a gente tem nessa parte da cabeça do peixe as guelras então a gente tem um osso que é chamado de opérculo e esse opérculo ele se abre e olha e aqui a gente tem as guelras então o peixe respira inserindo água pela boca essa água depois sai pelas guelras e aqui então é retirado o oxigênio que o peixe precisa para viver então olha só que delicado que é esse órgão do peixe e é muito importante se vocês prestam atenção nesse gesto aqui porque isso esse opérculo aqui essa linha que vai caracterizar para nós aonde que a cabeça termina tá então a gente tem aqui olha aquela marca que a gente faz para mostrar a cabeça do peixe é esse gesto do opérculo bom eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês as barbatanas só para vocês verem quantas variedades a gente pode ter então aqui olha são tipos de danadeira dorsal aliás eu acho que eu consigo fazer uma coisa aqui para melhorar só um pouquinho pronto ficou mais digno né ainda tem muita coisa em aberto aqui mas eu não consigo dar aula sem olhar para essa parte que está do lado então sempre me perdoem mas só para vocês verem quantas variações existem dessas nadadeiras dorsais inclusive para vocês verem aqui como elas podem estar unidas bem indiferenciadas elas podem ser mais moles ou mais duras como espinhos e ter formas muito diferentes lembrando sempre que nada existe só para ser bonito ou ser na natureza a forma e a beleza sempre está junto com a função então essas nadadeiras todas tem funções específicas aqui a gente tem olha vários tipos de nadadeira anal olha que formas diferentes elas podem ter e também o quanto que elas podem né estar em lugares um pouco diferentes dependendo do peixe a gente tem aqui as barbatanas da cauda e aqui vocês já podem ver quantos tipos diferentes de caudas a gente tem e como eu já falei essas caudas elas tem funções diferentes então aqui quando a gente tem essas caudas que são mais arredondadas elas vão aparecer em peixes que não precisam viajar longas distâncias mas que precisam fazer um arranque muito rápido então a gente tem superfícies largas que fazem um grande deslocamento de água e o peixe pode então sair do estado mais de repouso para um estado né para uma fuga por exemplo de uma maneira muito rápida mas essa é uma cauda uma nadadeira que causa muita turbulência então para longa distância essas caudas não funcionam então os peixes foram adaptando caudas que vão ter função de velocidade e constância então peixes que tem que viajar migrar por longos né longo tempo vão desenvolver esse tipo de cauda a forcada e a lunada olha que bonito a gente tem essas caudas que tem superfícies maiores que podem ter então pontas ou serem arrebentadas ou serem mais quadradas e depois a gente começa a entrar com essas caudas que agora tem essas formas que a gente às vezes está mais tem mais no nosso imaginário né a cauda da sereia a cauda do peixe que a gente faz assim como dois dois rabinhos a gente vai ter então as nadadeiras peitorais são aquelas que funcionam como dois bracinhos e aqui olha só né o peixe voador esses peixes tem essas nadadeiras que se tornam quase como asas ou aqueles que tem essas nadadeiras mais fininhas e a gente tem essas nadadeiras ventrais ou pélvicas que estão aqui embaixo e também elas podem mudar de local então é muito bonito se vocês veem aqui essa comparação entre o que é a nadadeira peitoral e a ventral e a sua posição então a gente pode ter uma nadadeira peitoral que veio para aqui embaixo e depois como ela pode ir subindo na localização e conforme ela vai subindo a nadadeira ventral vai vindo aqui mais para frente muito bonito a gente fazer essa comparação e perceber como é que a gente pode enxergar isso nas várias espécies de peixe então isso é um estudo só por si quais são esses tipos de barbatanas onde elas se colocam que gestos elas têm que tamanho em amplitude e a gente chega então para observar um detalhe que é a cabeça do peixe e aqui eu vou convidar vocês para fazerem um desenho comigo tá então aqui é uma série de ossos cheio de detalhes a gente vai simplificar esse desenho mas eu queria que a gente fizesse um desenho simplificado onde a gente pode entender como é que é o gesto da maxila e como é que é o gesto desse opérculo aqui então vou voltar para essa olha a gente tem esses ossos o opérculo a gente tem o pré-opérculo então a gente tem aqui ó o subopérculo o opérculo o pré-opérculo esse conjuntinho de coisas que vão formar essa linha opa essa linha que marca o fim da cabeça do peixe e a gente tem aqui esse gesto da mandica que é importante da maxila né para a gente entender porque que o peixe tem essa cara assim o peixe tem isso né muita gente desenha um peixe sordente só no audízimo né porque o peixe ele tem esse gesto da boca para baixo porque tem um osso isso que é importante a gente ver isso tudo aqui tem um osso que vai fazer esse gesto da boca do peixe tá eu vi que tem uma pergunta sobre o facebook tem sim a gente tem uma página no final do encontro eu dou a dica para vocês tá bom como é que vocês fazem para entrar é interessante para vocês terem esse material depois eu posto tudo isso lá tá bom então olha só vamos pegar agora um papel um lápis eu quero ver se vocês conseguem me enxergar se vocês conseguem enxergar minha mão e consegue enxergar esse desenho aqui assim se não a gente vai fazendo não sei se eu não sei como dividir a projeção com a minha mão trabalhando na tela eu não sei se isso é possível é possível sim como que é isso é ai estou desacostumada de zoom mas se eu não me engano tenta botar um pin nas duas vê se dá então eu não sei como colocar como colocar um pin aqui eu consigo ó apareceu a minha ah não eu tenho que pôr espera um pouquinho é porque eu ponho o pin acho que só aparece pra mim né acho que vocês que tem que fazer isso nesse quadradinho aqui nesse quadradinho do lado onde vocês estão vendo as imagens nas fotinhos de vocês vocês me acham que nesses três pontinhos que tem no alto do quadradinho quando vocês clicam vai aparecer pin ou marcar ou fixar e ai vocês conseguem me ver Lu e pra quem tiver na gravação depois será que vai conseguir ver? não sei amor olha o que a gente pode fazer ali no canto superior direito tá escrito view e ai escolher a opção side by side speaker isso dá também pra aumentar tem uma linha que divide a a parte que aparece o o powerpoint e a parte que aparece a sua mão e dá pra você mexer nela e um lado cresce e o outro diminui sabe? sei eu só não sei fazer é exatamente primeiro vai no view e põe no side by side speaker e ai depois faz isso que ela diz arruma assim pra ficar no mesmo tamanho ah consegui consegui vocês conseguiram? porque eu acho que cada um tem que fazer isso individualmente né? eu consegui sair da reunião não mais nada disso então volta Gabi volta olha nós vamos fazer o seguinte não é tão importante ver a minha mão tá? quem puder ótimo mas é importante vocês verem essa imagem e eu vou fazendo e eu vou falando e se tiver algum em rosto vocês me avisam e a gente tenta achar alguma solução pra mim tá bom? então o que que é importante aqui? o importante é a gente perceber que essa cabeça de peixe a gente pode começar como um ela é um triângulo né? ela tem uma ponta mas prestem atenção como essa ponta ela não tá equilibrada ela não é igual em cima e embaixo a gente tem mais curva em cima da cabeça e menos curva embaixo percebe? então a gente vai ó eu vou fazendo um vai e volta pra vocês enxergarem enfim deixa eu achar minha mão o que que aconteceu com a minha mãozinha? aqui eu vou tentar reproduzir pro outro lado que eu sou canhoto aí fica mais fácil eu não tenho problema nenhum deixa eu ver se eu consegui fazer minha mão aqui apareceu ó o que que é importante aqui? vocês perceberem que a cabeça a parte da frente do peixe ó ela não é um triângulo assim sabe? a tendência é a gente ter a parte de cima um pouco maior e aqui a parte de baixo um pouquinho mais achatadinha isso já dá uma característica mais naturalística pro peixe então essa é a primeira dica tá? depois nós vamos voltar pra cá nós vamos fazer um vai e vem e ver se vai dar certo assim tá bom? a gente vai perceber deixa eu vir aqui na é aqui mesmo ó que a gente vai ter mais ou menos nessa direção aqui assim ó essa entrada que a gente conversou ó isso aqui assim tá vendo? esse gesto aqui ó esse gesto aqui assim vocês estão vendo meu cursor né? e isso aqui é formado então por esses ossos ó pode ser tudo mais ou menos tá? ninguém precisa tá fazendo agora um trabalho renascentista que vai ter que vender pra jantar a gente tá só estudando ó então a gente tem o opérculo o superopérculo e aqui a gente tem o pré-opérculo é importante esse osso aqui porque ele vai marcar também ele vai aparecer na cabeça do peixe ele marca de um jeito essa essa anatomia que isso aparece quando a gente desenha tá? então pra gente enxergar aqui esses três ossos ó mais ou menos assim só pra gente ganhar consciência ah tá tem algo que funciona assim então olha só eu tô fazendo isso aqui ó bem simples assim se tiver alguém em desespero me avisa porque não é pra ficar é só simples porque quando a gente vai repetindo e desenhando isso vai entrando dentro da nossa da nossa consciência da forma do peixe e a gente para de fazer esse tipo de coisa assim nós estamos fazendo esse exercício pra gente parar de fazer peixe desse jeito pra gente ganhar essa outra consciência mais real do que a forma desse jeito tá e a gente vem agora pra o que é a parte da boca como é que é esse gesto são dois ossos a gente tem então o peixe vocês viram que ele respira pela boca né essa água entra então muitas vezes a gente vai ter essa boca aberta então quem quiser apagar só um pouquinho aqui não precisa mas só pra fazer a boca aberta ó a gente tem esse gesto aqui que vai pra baixo nós estamos olhando agora pra essa pré-maxila e pra essa maxila tá nós estamos tentando desenhar esses dois ossos que tem aqui assim então a gente tem essa mais ou menos que faz assim tudo mais ou menos tá e a gente tem essa forma que faz assim e aí a gente tem essa parte aqui debaixo da boca tá e aqui vocês estão vendo um buraquinho que é a órbita do ouro tá não precisa ser muito redondo porque vocês vão ver que o olho do peixe não é tão redondo como a gente pensa então isso aqui que eu gostaria que vocês tivessem como estudo ó tá tem a pretensão de fazer obra de arte mas pra gente ter essa compreensão tem a maxila e a pré-maxila e aqui a gente tem aqueles opérculos todos conjunto de ossos olha como é importante esse gesto da boca não vocês vão me dizer se deu certo olha só olha só que legal quando a gente olha aqui a cabeça do peixe percebem aqui o opérculo e o pré-opérculo olha só como é importante a gente reconhecer saber o que que é isso porque é importantíssimo pra gente caracterizar o peixe essas duas formas aqui o pré-opérculo é quase como um L ou um J um L invertido ou um J reparem como o opérculo ele não vai até o fim da cabeça como ele é uma maxila ele tem um gesto de maxila apesar da maxila estar aqui como a gente tem aqui o nosso queixo ele faz esse gesto ele não vai até em cima tá bom e como é importante essa caída da boca vocês vão me dizer se até aqui deu tudo certo tudo bem então vou voltar pra cá olha só que coisa mais linda e fantástica a boca ela tem várias possibilidades de formas e de posição então a gente pode ter boca em que ó né o lado de cima é mais protuberante ou o lado de baixo o lado de baixo né a gente pode ter esses dois tipos de mordida e a gente pode ter bocas que se dirigem pra cima ou que se dirigem pra baixo isso era algo que eu não sabia também não tinha essa consciência foi muito bonito de descobrir isso porque isso tem a ver olha só forma e função como é que o peixe se alimenta então a gente vai ter bocas que vão estar localizadas na parte mais inferior da cabeça bocas que estão mais no meio e bocas que estão mais pra cima dá pra ver aqui olha bocas que viram pra baixo bocas que estão mais no meio e bocas que viram pra cima isso tem a ver com a maneira com aonde o peixe mora e como se alimenta então vocês podem imaginar que as bocas viradas pra baixo são peixes que vão se alimentar de micro-organismos que moram na superfície aqui de baixo então essas bocas elas vão cavocar vão mexer aqui no banco de areia pra encontrar o seu alimento as bocas que tem essa forma essa posição mais reta elas estão se alimentando de outros peixes que convivem com o peixe nessa região nessa região e as bocas que se dirigem pra cima elas estão comendo alimentos que estão no alto perto da superfície da água então olha só que interessante a gente vai ter bocas que estão apontadas pra cima e bocas que estão apontadas pra baixo então esse B e C é o mesmo peixe olha essa boca tá mais embaixo que a hora que ela se prepara pra comer ela projeta algo pra baixo a mesma coisa aqui essa boca que tá pra cima esse A e C e D e E é o mesmo tipo de boca então ela vai pra cima e a hora que ela precisa pegar o peixe ela se projeta pro alto é algo a gente pensa em boca de peixe acho que é só uma coisa e na verdade tem essa riqueza toda tá então essa localização mais pra cima ou mais pra baixo de qualquer maneira muito importante vocês perceberem que sempre mantém esse gesto que vai pra baixo sempre é uma cara mais zangada assim que o peixe vai ter independente da localização da boca esse gesto de caída que a boca vai ter as vezes mais exagerado as vezes menos exagerado e a gente vai chegar então aqui olha tem um slide bonito também pra vocês verem os diferentes lugares da boca então aqui tem a terminal essa que é no meio a inferior e a superior tá então peixes que tem a boca apontada pra baixo ou apontada pra cima ou no meio ou aqui a gente tem uma boca afunilada né que torna mais fina como um tubinho e aqui como é importante isso na hora que a gente vai desenhar olha saber fazer esse gesto essa caída nessa posição da boca e pra gente terminar essa observação a gente vai reparar um pouquinho nos olhos então vocês veem que não é tudo um círculo absolutamente perfeito muitas vezes o olho do peixe ele tem outras formas então a gente às vezes não exagerar demais nessa no esférico ou no circular e poder brincar um pouquinho também com essas deformações que essas esses olhos vão ter essas formas vão apresentar e também o olho do peixe ele tem uma certa saliência claro que aqui tá exagerado então a gente vai ter peixes que tem esse tipo de olho né mas a gente pode ter assim às vezes só uma pequena partezinha que se projeta pra fora mas é importante da gente perceber que o olho é algo tem um certo volume também então é algo que pode enriquecer o nosso desenho se a gente tem essa consciência de que o olho do peixe se projeta pra fora e que nem sempre as pupilas são totalmente redondas em cima tá de novo aqui essa imagem bonita dessa cabeça de peixe pra vocês verem às vezes nesse espaço aqui do olho a gente tem vários círculos concêntricos e cada um deles pode ter uma forma e conforme o olho se mexe uma posição diferente então se a gente consegue chegar no entendimento da cabeça do peixe assim vamos tentar agora fazer isso aqui só virar a folha e aqui a gente vai acrescentar um dado bem importante percebam como essa linha superior aqui a hora que eu desenhei ela aqui olha eu fiz ela reta que a gente tava estudando né vamos agora fazer ela com uma leve caída assim percebe isso vai deixar nossa cabeça de peixe mais característica ela ter um pouquinho dessa dessa curvinha aqui assim tá bom olha só vamos voltar pra cá a gente pode simplesmente virar a folha e só copiar rapidinho a gente não precisa agora fazer os óculos mas olha só quando a gente tem esse tipo de compreensão do que é a cabeça do peixe o peixe já tá pronto porque o resto é muito mais simples a parte complicada do peixe é essa parte da cabeça a gente conseguir trazer um gesto interessante pra boca pra esse opérculo que é tão importante a posição do olho vai variar de peixe pra peixe mas sempre que vocês forem desenhar e for uma cópia observem aonde que esse olho tá em relação ao todo desenhar é sempre comparar né comparar uma localização com a outra então aonde que a boca termina aonde que o olho tá os peixes eles variam muito mas a gente pode tá reparando nisso tá o peixe que eu tô fazendo aqui saiu bem diferente do que esse que tá na tela não faz mal o importante é a gente entender esses gestos básicos aqui tá bom um pouco dessa dessa curva bonita que a gente tem aqui no alto da cabeça caimento da boca como essa boca também tem uma certa um certo volume percebe ele não é só uma linha olha quando a gente volta pra essa foto olha como tem um volume aqui na boca então é um lábio lindo né e como é bonita essa linha a gente tem que se apaixonar pelos gestos das linhas aqui a gente tem um côncavo e um converso percebe essa linha ela tem uma entrada depois ela tem uma saída a mesma coisa aqui como essa linha abraça a cabeça do peixe então com os animais esses detalhes eles fazem muita diferença quando a gente desenha uma árvore uma folha uma flor se a linha é um pouco mais pra lá ou mais pra cá isso não interfere tanto na caracterização do objeto mas com os animais vocês vão ver que proporção e essa dança das linhas isso é fundamental pra gente conseguir fazer esse bicho aparecer e aparecer com a cara que ele precisa ter bom então vocês vão ver se deu certo pode colocar um pouco isso aqui também como é importante meu peixe saiu meio desconfiado né conseguiram um pouco entender essas partes tão importantes desse bicho deu certo tem alguém em desespero espero não mas meu peixe parece que ele tá com o lábio inchado faz mal você vê que o meu também aqui não saiu lá grandes coisas faz mal deixa tá inchado isso aqui é muito importante pra gente trazer pra nossa consciência de que quando a gente faz uma vez a gente não fez nada uma vez é só pra gente falar não tem mão essa mão sabe pegar no lápis esse lápis sabe fazer uma coisa é na repetição que a gente se torna dono da forma então quando vocês fizerem dez vezes dez vezes é pouco mas se vocês fizerem dez vezes essa forma vai passar a ser algo que vocês podem dizer essa forma é minha eu entendi é na repetição que a gente se apropria então a primeira vez é só pra gente falar ok eu tenho uma mão que sabe fazer um traço no papel mas ganhar a maestria sobre a forma aí é a repetição tá bom por isso que eu convido pra quem puder entrar no facebook porque vocês podem ter essas formas pra copiar ou então vocês reveem essas aulas elas são sempre gravadas elas vão estar sempre no youtube e vocês podem simplesmente parar né o vídeo e desenhar essa parte aqui que vocês precisam treinar mas a repetição é que torna a gente mestre a gente faz mais uma vez a gente é um curiú pra se tornar mestre a gente tem que repetir tá bom isso é maravilhoso do nosso autodesenvolvimento incrível porque esse peixe ele tem a boca um pouco virada pra frente né eu fiz ele pra cima e fez toda a diferença isso isso muito bom é o Caio que tá falando né é isso Caio então se vocês percebem que se eu jogo a boca um pouco pra cima e se eu jogo um pouco pra baixo eu mudei a característica de peixe eu consegui mostrar que tipo de peixe que é esse e que ganhou uma qualidade faz genial é essa a nossa função de estudo aqui porque a gente pode só ficar fazendo peixe peixe que vive no nosso imaginário mas ganhar maestria sobre a forma é isso depois que dá alegria pra nós tá então eu vi a Sara mostrou a Cris mostrou eu enxerguei os peixes de você muito bom isso Juliana excelente tá Simone muito bom Mônica isso mesmo isso Mônica depois você pode fazer um pouquinho deixa eu fixar você um pouquinho isso você pode ah você fez os dois você fez o mais gordinho mais fininho ótimo muito bom eu ia sugerir pra você fazer um mais fininho depois ótimo Lu e Jeff muito bom o meu tá um pouco clarinho mas deixa eu fixar você pra eu enxergar afasta um pouquinho ah tá enxerguei enxerguei você fez virado pro outro lado isso ótimo muito bom muito bom excelente agora isso Aline eu fiz muito clarinho então não dá pra ver mas eu consegui ver Caio isso Anaí muito bom Thelma Thelma levanta um pouquinho Thelma isso ótimo aqui tem tem o Leonardo mas que não é o Leonardo acho que tá isso muito bom muito bom aqui pode a parte de baixo pode ser um pouquinho mais grossa como você fez aqui nessa segunda tá nesse primeiro quando eu olhei assim de longe parecia fininho aqui ficou muito bom muito bom eu sou Simone também Oi Simone tá bom ia chamar de Léo é tudo bem ótimo eu fiz só um tá ótimo um só tá bom o importante o importante fazer mais fazer mais isso e depois repetir tá então do que eu vi vocês entenderam eu quero contar pra vocês como é que a gente vai fazer o estudo agora da forma em geral do peixe então tá tudo bem assim esse caminho que a gente tá fazendo porque eu tô ensinando vocês a olharem mas também aprenderem a estudar tá tem um processo pra gente desenvolver um estudo não é só pegar e falar agora eu vou copiar e copia e a gente se perde então tem um caminho uma parte a gente poder pegar um pouco o esqueleto e entender ah tá tem osso isso com os animais vai ser importantíssimo a gente vai saber muitas vezes tem ossos por debaixo da carne e a gente precisa entender o que que acontece dentro pra saber o que que acontece fora então essa é uma parte estudar anatomia e a outra o que a gente vai fazer agora é estudar proporção então a gente vai eu montei um roteirinho pra vocês de quais são as etapas de um processo de estudo que eu vou contar pra vocês talvez a gente não consiga finalizar hoje não faz mal a gente vai até onde der e a gente continua esse caminho em março tá bom então olha só deixa eu projetar aqui aqui eu escrevi um roteiro do que é que estou pronto qual é o caminho que a gente pode seguir no obrigatório mas é um bom caminho pra gente se aproximar de uma forma de um estudo de um então a primeira coisa é a gente comparar a proporção e no caso do peixe é importantíssimo a gente ver altura e comprimento certo então a gente tem peixes que são mais achatados cumpridos na vertical ou na horizontal então a gente precisa localizar aliás tá aqui ó um pequeno desastre vamos arrumar então acho que a gente tem um peixe que é mais longitudinal e tem um peixe que é mais redondo então a gente se apropriar dessa proporção é importantíssimo eu não posso sair fazendo um detalhe e no final perceber que a proporção tá errada então a gente começa pela proporção a gente vai fazer juntos aqui nós vamos marcar primeiro o que é comprimento em relação à altura a gente vai ter mais ou menos um esboço do que a massa geral e aí a gente vai marcar o que é cabeça corpo e cauda dentro dessa proporção altura comprimento o que que compete a parte da cabeça do corpo e da cauda aí a gente vai sofisticar esse nosso contorno aí nós vamos marcar da onde que saem as barbatanas vocês viram que as barbatanas podem estar em lugares muito diferentes e a gente compara uma com a outra pra ver se tá no lugar certo a gente vai marcar a cabeça onde tem o pérculo e depois o gesto da boca e do olho e aí a gente vai marcar a direção e o tamanho da boca então aqui alguns passos que tem aqui como exemplo tá então primeiro eu meço o que é altura em relação ao comprimento então eu cheguei aqui na quando eu fui fazer esse estudo que era três vezes e meio né o comprimento era três vezes e meio a altura depois nós vamos marcar o que é parte da cabeça então uma parte aqui que é a altura eu passo ela agora aqui na horizontal eu tenho o tamanho da cabeça duas vezes a altura me deu o corpo e uma metadinha aqui me deu a calma depois a gente faz a marcação das barbatanas então a dorsal vem daqui até aqui a peitoral ela sai daqui e vem até aqui a ventral ela vem aqui de baixo desse lugar até aqui a gente compara né com relação ao opérculo onde que tá saindo essa barbatana aqui a barbatana anal qual a distância entre a ventral e a anal e qual é o gesto da minha da minha barbatana caudal ela é lunada ela tem a forma de lua ela é arredondada mais achatada então isso tudo é legal da gente ter percebido antes pra poder reconhecer aqui senão eu não consigo e aí com todas essas marcações eu consigo ir adiante então nesse tempo que a gente tem eu proponho pra gente começar a gente não vai terminar mas a gente vai começar tá bom então se vocês pegam um só pra gente combinar aqui se vocês pegam um papel novo e a gente vai talvez conseguir chegar até as marcações principais eu vou postar essa imagem lá no facebook ou vocês podem pegar na gravação e quem quiser estudar em casa pode senão a gente termina no nosso próximo encontro e então o próximo encontro em março o tema vai ser terminar o estudo e aí sim começarmos a desenhar os peixes em movimento vocês percebem que sem esse estudo preliminar na hora que eu for movimentar o peixe eu não sei o que que eu tô vendo nem sei que forma que tem então é muito importante agora com esse novo assunto dos animais que a gente faça esses estudos preliminários espero que vocês se sintam animados e não desanimados com isso tá? mas é assim depois eles me contam se tá bom desse jeito é importante eu ter o retorno de vocês tá bom? então olha só eu vou vocês podem também fazer isso vamos marcar o que é uma linha mais ou menos central que vai ser o nosso comprimento tá? então só tô fazendo aqui na frente de vocês porque agora eu vou projetar e aí cada um de vocês vai achar um recurso pra medir vocês vão chegar o lápis perto da tela ou o lápis perto do ouro e vão usar esse jeito aqui ó sabe quando vocês fazem assim com o lápis pra medir? vocês vão colocar na frente de vocês assim na frente né entre o olho de vocês e o peixe e vão medir quanto que vai ter de comprimento em relação a altura e vocês vão achar algum tipo de proporção eu achei três e meio se vocês acharam três e sei lá dois três tanto faz o importante é vocês acharem uma proporção que faz sentido pra você agora é importantíssimo olha deixa eu marcar meu rosto aqui pra você que vocês se vocês usaram essa distância daqui tudo vocês tem que pegar nessa distância tá? então se vocês chegar no lápis mais perto da tela vocês vão manter todas as medidas que vocês forem pegar vai ser nessa distância senão vai dar diferença não vai dar certo se vocês estão medindo mais perto do rosto então sempre vai ser mais perto do rosto tá bom? e funciona muito bem quem quiser usar régua pode mas esse jeito de medir funciona muito, muito bem então olha só eu vou usar o peixe mais perto do meu rosto eu vou fechar um olho e eu vou pegar o que é a medida não peguem barbatanas ainda tá? pega só o que a medida agora de altura altura do peixe e vocês vão ver quantas vezes essa altura cabe no corpo do peixe então da boca pra mim vai da boca até um pouquinho pra frente do opérculo tem uma altura depois um pouquinho pra frente do fim da barbatana peitoral depois eu tenho o peitoral até a cauda e depois eu tenho a cauda com um pouquinho menos do que é a altura então vocês vão me contar se vocês conseguiram ver isso tá? então vocês vão pegar Luciana a gente já faz até a cauda ou só a parte gorda do corpo o principal? faz a cauda também tá? a cauda a cauda vai estar inserida nessa medida então a gente vai ter aqui ó o que é essa parte mais alta da altura alta da altura certo? a parte mais gordinha da altura e eu pego essa medida e eu coloco da boca até pra mim deu mais ou menos até aqui depois daqui até mais ou menos até aqui depois daqui até mais ou menos até aqui então deu três vezes e meia pode ser que pra alguém tenha dado quatro tanto faz o importante é vocês acharem alguma proporção que faça sentido pra vocês então deixa eu achar minha mão aqui pronto nós vamos então marcar isso ó a gente vai colocar uma certa medida e a gente pode começar um pouco no chutômetro tá? eu acho que é mais ou menos isso e eu vou ver se isso aqui cabe então vou marcar aqui no comecinho então aqui tem um aqui tem dois aqui tem três e aqui tem mais um pedacinho da cauda ó tá? então isso aqui e eu tenho alguns então de novo pra mim deu um dois três mais ou menos meio então é essa proporção desse peixe se fosse um peixe mais gordinho seria outra proporção então sem isso a gente não consegue chegar na forma do peixe e depois que a gente tem bastante prática e a gente não precisa mais medir a gente tá fazendo isso sem precisar usar o lápis mas o nosso olho vai tá fazendo esse tipo de comparação então um dos objetivos também da nossa prática é transformar o olho numa régua tá? então a prática transforma a nossa capacidade de medir e de julgar com o olho julgar distância julgar espaço isso é uma coisa muito legal porque se eu consigo fazer isso com uma parte do meu ser eu consigo também fazer com todo o resto do meu ser então eu vou julgar com o meu corpo todo que são distâncias e também com a minha alma qual é a distância que eu tenho que ter com relação a outra pessoa eu fui invasiva demais eu fui invasiva de menos eu me coloquei eu me coloquei então tudo isso vai desenvolvendo qualidades do ser humano integral que começa com essa bobagem assim que a gente medir uma proporção tá? muito uma vez que a gente fez isso tá lá projeção a gente vai marcar aonde que a gente tem a cabeça agora sim aonde que terminou a cabeça e aqui olha só por isso que é importante a gente perceber olha o opérculo aqui olha que forma bonita então nós vamos marcar agora mais ou menos aqui assim ó esse opérculo ele se sobrepõe a essa nadadeira dorsal tá vendo? dorsal não peitoral desculpa ele vai um pouquinho olha a nadadeira começa aqui esse opérculo ele vem um pouquinho pra trás sobrepondo a nadadeira e olha que bonito esse J aqui do pré-opérculo tá vendo? então nós vamos marcar aonde que tá a cabeça aonde que ela termina aonde que termina o corpo e aonde que tá a cauda e aí vocês podem decidir aí eu quero eu chamo que o corpo terminou aqui olha onde começou esse estreitamento tudo bem vocês podem chamar isso aqui de cauda e vocês vão conforme a marcação que vocês fizeram anteriormente vocês vão puxar né que tá lá ou mais pra cá tá? então eu vou marcar eu vou fazer essa marcação do opérculo aqui vou fazer aqui eu marquei só meio de cauda então eu vou colocar essa minha marcação da cauda aqui depois dessa curva bonita e eu vou deixar esse espaço aqui pra o corpo tá? então a gente pode voltar pra nossa medida eu posso de novo pegar o que é a minha medida de altura e ver mais ou menos isso o meu opérculo ele vai um pouquinho pra frente do que é a medida que eu marquei pra cabeça porque esse opérculo percebe como ele se projeta pra trás? então a gente marca a cabeça aqui no cauda a minha cauda ela coincidiu então olha só é isso aqui agora que a gente tá fazendo tá? marcação de cabeça corpo e cauda se alguém acha que essa primeira marcação aqui olha e foi a marcação da da altura tá atrapalhando pode apagar pode apagar uma borracha limpa então a gente tem isso aqui e aí a ideia é buscar esse jogo bonito das linhas percebem as curvas côncavos e convexos o que que entra lembrando que a gente tem essa altura aqui que a gente tem que respeitar a gente apagou a linha mas a gente tem aqui ó a marcação tá aqui e o meu peixe ele não pode ficar mais fino do que isso então se a gente volta pro desenho do peixe eu posso fazer de maneira solta também não precisa ser nada eu posso depois chegar mais lá no final pra fazer correções às vezes da linha que tinha que ter virado um pouco mais pra lá ou um pouco mais pra cá reparem como tem uma curva maior em cima do que embaixo lembra que a gente viu na cabeça que aqui a curva é maior e aqui é um pouco mais achatado então achata um pouquinho a curva sem perder olha sem perder a altura né sem perder o tamanho o tamanho da altura mas dá uma achatadinha assim e a gente tem esse gesto só pra vocês verem nós estamos nesse lugar aqui 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 a marcação primeira e aqui a marcação cabeça calda e dentro disso tudo eu vou buscando essa é a parte mais artística né o que que entrou um pouquinho o que que saiu que tipo de curva pode ainda ser algo no geral sem grandes detalhes mas isso aqui já me conta um pouco do gesto e da característica desse vídeo eu vou só dizer eu segui a próxima parte que é simples e a gente já termina tá bom então aqui a próxima etapa é marcar a posição das nadadores aqui e aqui elas estão aqui no centro se tem algo se tem alguma medida que atrapalha vocês apagam vocês podem ver aí na imagem que eu apaguei agora a medida de cabeça da cauda porque eu já não preciso mais dela então eu tô marcando a posição das nadadores bom das barbatanas e eu posso aproveitar também pra marcar os ângulos então aqui ela se insere nesse ângulo mais deitado aqui é mais de pé aqui mais deitado aqui mais vertical percebe eu já posso trazer essa marcação com o ângulo da nadadeira isso me ajuda depois reparem que bonito como essa nadadeira aqui é peitoral como ela tá bem no meio mesmo do peixe olha como essa nadadeira ventral tá bem debaixo né aqui do oper olha que bonito essa essa disposição dessas nadadeiras e uma vez feito isso aí vocês vão pra esse desenho mais sofisticado tá bom que a gente pode fazer juntos no próximo encontro quem quiser pode fazer sozinho pode praticar tem outras imagens aqui que eu vou postar pra vocês então vocês podem depois escolher outros peixes ou podem procurar outros peixes que vocês tenham interesse também e aí e aí a minha sugestão é sempre que vocês tiverem uma nova forma estudem um pouquinho o que é a cabeça tá aonde que tá o operco essa boca vai pra cima vai pra frente vai pra baixo qual que é a forma da cauda ela é lunada ela é arredondada então primeiro uma olhadinha se puder ainda fazer uns esbocinhos melhor ainda pra depois entrar no estudo da proporção pra depois chegar na localização dos detalhes a gente se apaixona pelos detalhes muito rápido na vida e aí a gente perde a noção do todo então isso é muito importante antes de eu sair fazendo espinhinho sair fazendo pintinha risquinho eu tenho que ter certeza de que eu consegui achar as proporções corretas Lu Lu quero te agradecer muito eu quero fazer uma pergunta por favor esse primeiro trabalho artístico assim com a linha com essa encontrar o peixe acho que cabe muito né na pedagogia Waldorf né e aí já essa outra parte agora mais esmiuçada você acha que em que momento que a gente poderia fazer um estudo assim com eles eu sugeriria olha do um oitavo ano pra frente um oitavo já dá no sétimo ano eles já estão querendo é saber desenhar direito eles falam né professor eu queria desenhar as coisas como elas são eu não sei mais desenhar eu quero aprender a desenhar as coisas como elas são então no sétimo ano já aparece essa pergunta e a gente pode devagarinho no sétimo oitavo começar com isso eles já estão tendo perspectiva linear onde eles já estão estudando trabalho com a linha trabalho com medida e aí a gente pode assim nadar de braçada né com os peixes no ensino médio a isso exatamente como eu fiz com vocês é muito legal de fazer com ele tá agora pra nós professores isso é fundamental a gente não consegue dar conta se a gente não fizer estudos desse jeito e por enquanto o peixe é razoavelmente fácil mas a hora que a gente chegar nos mamíferos né nós vamos fazer um caminho assim bem gentil aqui com vocês e comigo né porque eu também preciso estudar pra poder passar isso pra vocês então nós vamos ir devagarinho mas quando a gente chega na forma de uma vaca de um cavalo a gente precisa ter muito estudo pra poder depois fazer na frente dos alunos ou fazer numa lousa ou fazer não sei o que que a vida de vocês pede ou pra gente ser feliz só pra gente poder fazer um cavalo que tem cara de cavalo e não tem cara de cachorro então aí a gente precisa estudar não tem jeito no próximo ano Luciana eu vou ter nós vamos ter sexto ano aqui em Santos e eu faço trabalhos manuais nós vamos fazer um animal sim então um mamífero né então já tô querendo me preparar porque vai ser o último ano que eu vou ficar trabalhando tá então você tem tempo pra poder ir ganhando habilidades né porque quanto mais seguro a gente estiver com a forma mais fácil a nossa vida vai ficando depois e quem não é professora não faz mal porque o nosso objetivo aqui não é preparar professor o nosso objetivo é a gente se apaixonar pelo mundo o resto é lucro pra professor pra vida pra tudo então meu primeiro objetivo aqui não é profissionalizar vocês mas tornarem vocês pessoas curiosas e apaixonadas pelo mundo porque o mundo precisa disso o mundo precisa que a gente se apaixone por ele se a gente não se apaixonar a gente não tem porque cuidar dele então esse é o primeiro objetivo essa é tudo consequência Selma querida pode falar agradecer nossa o desenho pra mim é um desafio mas você conseguiu reacender essa chaminha desse amor primeiro que você traz então agradecer esse brilho e esse encantamento que você já nos traz e aí eu queria só esclarecer em relação a não ter o face você falou que as aulas estão gravadas estarão disponíveis mas no site da Sagres isso a Sagres tem um canal do Youtube então se você vai no Youtube você procura associação Sagres ou você põe clube do desenho como o Cianabete tem todas as aulas que a gente já fez até agora as 17 aulas estão lá pra quem quiser dar uma olhadinha agora a gente tem também uma página no Facebook pra eu poder postar essas imagens pra vocês pra alguns de vocês essas imagens podem ser interessantes de ter aí vocês tem que me procurar no Face eu tô como pena leve eu não sei mudar nome mas é porque eu não tenho Face então não precisa você vai lá no Youtube tá tudo lá e se você tá desenhando você pausa e pode tá bom perfeito obrigada tá bom obrigada Lu no caso aquele esquema do passo a passo do peixe também vai tá lá no Youtube no Facebook né sim vou colocar lá porque é importante eu fiz justamente pra poder passar pra vocês porque é importante né não é o único jeito mas é um bom jeito tá certo obrigada Aline sobre o currículo não sei se a Fernanda ainda tá aí mas a gente fez com as crianças é esse exercício das linhas da água e aí achar o peixe ali dentro e foi muito legal talvez desse pra fazer já na época do quarto ano né sim essa brincadeira e expressa essa verdade universal que os peixes continuam a água né sim isso mesmo essa brincadeira dá pra fazer até com pincel também na aquarela tá sim então essa forma do peixe nascendo nadando desse jeito simples até na aquarela já no quarto ano cabe muito bem tá bom e a aula já vai tá disponível hoje no Youtube também gravado não né não não porque eu tenho que passar pra o Paulo da Sagres e ele vai subir então ou amanhã ou na terça-feira tá certo tá bom já ia começar hoje meu peixe olha você se você se tem alguém desesperado pra começar no Face eu vou postar agora e entra em contato comigo me manda um e-mail que eu posto a foto tá bem se alguém precisa não precisa ficar esperando tá bom chica querida é só pra te dizer que foi linda a aula um grande desafio aqui pra quem né não tá tão ligado na prática a isso mas eu me lembrei da tua primeira palestra quando eu te convidei pra fazer o clube do desenho e o título da palestra era a arte como ferramenta de atenção e isso é realmente algo que a gente tem que se tornar completamente ativo né pra poder observar isso né e esse é o exercício mesmo pra mim é esse exercício da atenção e estar totalmente né em relação com o observado muito bom grande aula perfeito é exatamente isso exatamente obrigada querida obrigada 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 muito obrigada e olha se vocês tiverem sugestões se tem algo que não fluiu também falem pra mim que eu tô sempre aberta pra melhorar pra gente achar um jeito que a gente foi ótima aula muito obrigada obrigada eu tô vendo o desenho da Sara muito bom Sara Luciana você pode passar o seu e-mail posso é luciana arroba alémvel tudo minúsculo juntinho alémvel ponto com ponto br obrigada foi ótimo adorei que bom que bom que bom porque assim a gente tem que ter essa força também de vontade de às vezes a gente né tem algo que não sai tão bem tem algo que a gente sente dificuldade mas a gente vai empurrando um pouco essa dificuldade a gente empurra o nosso limite pra frente se tem algo que a gente tem que fazer nessa vida é isso empurrar limite pra frente nem que seja um menino tá bom então Luciana até a próxima muito obrigada muito obrigada abraço muito obrigada bom estar de volta bom estar de volta que bom ótimo obrigada obrigada tchau tchau bom som bom som